Olhos meus Do sol, da cor Do céu, da flor No chão Olhos meus Olhem em volta Me vejam Me mostrem Olhos meus Fujam do escuro Se acertam Se façam brilhar Olhos meus Olhos Cessem as dores E feridas De amores Minha alma Quero sorrir Longe Longe As rios E sem Voar Em A A A A A Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh